O treinamento é fantástico, ele serve praticamente para a vida toda, para a profissão, do meu lado pessoal, do meu lado profissional, vai servir certamente para quase todas as áreas que eu atuo. O curso é fantástico, superou expectativas. Ele vai além daquilo que é divulgado normalmente por outras escolas, outras instituições de ensino, ele vai realmente na ética, vai naquilo que você precisa, vai no seu dia a dia e tem uma preocupação com o resultado. O apoio também é muito bom, eu tive um problema inclusive que eu não conseguia dar download, em cinco minutos resolveram, passaram para mim o material e eu consegui tudo o que eu precisava para a hora da aula, foi fantástico. Pós-venda é bem, é muito bom, mesmo porque agora eu tenho acompanhamento online, sem prazo para terminar. O que eu vou levar de valor daqui, certamente minha capacidade de interagir com as pessoas, de respeitar mais uma outra forma, uma outra postura, uma outra maneira de ser, sempre avaliando melhor o que eu estou julgando, se é apropriado ou se não é e como eu posso ter resultados em todas as negociações, em todas as interações. O coaching para mim está sendo essencial, mesmo porque eu pretendo fazer uma migração de atuação profissional e o coaching vai ser essa ponte. Legenda Adriana Zanotto